Música 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 Fala o número. 9286 9286 934 934 929 é esse? 9286 Isso. É que ela tá na mão. Vai ser também é mané, hein? Você viu o carro tá aí em cima? Você vai te descarregar o carro indo? Você não tá vendo não? Eu já tinha visto já. Ele morou e depois foi de novo. Bota na mão, safado. Bota na mão, tá? Bota na mão, tá? Bota na mão. 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 Carrega, todavia, olha aí. A Bat Creek. Bota na mão. Bota na mão. Bota nela. Bota nela. Bota na mão. e aí o 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